Olá, pessoal! Então, dando continuidade à nossa aula, nessa vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre o crescimento de leveduras. Então, para isso, eu trouxe para vocês um vídeo, uma gravação, de um time-lapse que foi feito com um microscópio observando uma cultura de leveduras. Observe que, nessa imagem, aqui inicial, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células presentes nessa imagem. Então, eu vou chamar essas 9 de células de NI, que é o número inicial de células. Tá bom? Então, eu vou dar o play aqui e observe o que vai acontecer com essas células ao longo do tempo. Percebam que as células estão brotando, elas estão em um processo de brotamento. E, em razão disso, o número de células está aumentando. Então, ao longo do tempo, as células estão se dividindo, estão brotando, e o número de células vai aumentar, e ao final desse período de tempo, eu vou ter um número de células maior do que 9. Eu não contei o número final de células, mas caso vocês queiram contar, vai ser um número maior do que 9. Mas o que eu quero dizer com isso? Que crescimento microbiano, ele é o aumento do número de células ao longo do tempo. Ele não está relacionado a tamanho, ele está relacionado ao aumento da população de leveduras. Tá bom? Então, eu posso dizer que o crescimento, ele é a variação do número de células, sendo que o número de células aqui, eu estou representando por X, em razão do tempo. Então, é o aumento da população de leveduras ao longo do tempo. Esse vídeo, ele ilustra muito bem o que acontece com essas células durante o processo de crescimento, durante a fase de crescimento exponencial, que rapidamente elas começam a se dividir e crescer. Tá bom? Então, esses métodos de crescimento, eles são estimados a partir de uma contagem. Essa contagem, ela pode ser feita de forma direta ou feita de forma indireta. De forma direta, eu vou ter a contagem utilizando câmera de Neubauer, ou alguma outra câmera, mas para leveduras e bactérias é mais comum utilizar a câmera de Neubauer. E eu vou determinar o número de células viáveis e não viáveis. Além disso, eu posso fazer outro tipo de contagem do número de células, multiplicando elas em meio de cultura, no qual eu vou determinar o número de células viáveis. Tá bom? Existem outros métodos, que são métodos indiretos, no qual eu vou estimar a produção de algum metabólito. Por exemplo, eu posso estimar o crescimento celular pela emissão de CO2, então posso quantificar o quanto de CO2 está sendo liberado e fazer uma relação com o número de células, o aumento da população. Ou posso determinar a produção de ATP dentro das células, mas esses métodos indiretos, eles são mais utilizados na área de pesquisa. Para análise de rotina, os métodos diretos são os mais comuns, principalmente os métodos de contagem de leveduras. Por isso que a gente vai ter na nossa quarta videoaula, eu vou explicar com maiores detalhes como é feito esses métodos de contagem. Mas o que eu quero dizer? Que ao longo do tempo, eu vou contar o número de células que estão presentes naquele tanque de fermentação, naquele bioreator, e com essa informação de contagem, eu posso criar gráficos, montar curvas, que é a curva de crescimento, que vocês já viram porque o slide deu uma puladinha ali. Mas essa contagem, essa curva de crescimento, desculpa, vai ser expressa mais ou menos na segunda forma. Eu vou ter um número baixo de células e ao longo do tempo, essas células vão se dividindo, dividindo até chegar em um número estável e aí depois, com o tempo, elas vão começar a decrescer. Esse é um padrão normal da curva de crescimento. E esses dados sempre vão ser avaliados na razão da variação do número de células em função do tempo, no qual eu posso determinar valores de taxas de crescimento, tipo valor específico e valor instantâneo de crescimento. Então, existem vários parâmetros cinéticos que eu posso determinar, que nessa aula a gente não vai discutir, porque o assunto é meio longo e a gente não conseguiria ter esse conteúdo na nossa disciplina. Mas no capítulo, agora não lembro se é o capítulo 3 ou o capítulo 4, que eu vou disponibilizar para vocês, tem um tópico de cinética de crescimento, que ele fala sobre como eu vou calcular a taxa de crescimento, como eu vou calcular a velocidade de crescimento de leveduras. Então, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem ler o material. Além disso, eu posso determinar, além do número de células, eu posso avaliar o produto, ou seja, aquilo que a levedura está produzindo a partir do seu metabolismo. E esse produto vai ter uma relação com o crescimento celular. Então, eu posso aqui relacionar a produção de álcool, por exemplo. É uma forma também de ter uma noção de como está ocorrendo o crescimento das células. Então, a produção de CO2 também é outra forma de quantificar. A própria biomassa, eu pesar o número de células, que é um método indireto, mas que eu vou estar medindo o número de células, também é outra forma de estimar o crescimento celular. E, por fim, eu vou relacionar isso com o consumo do substrato. Então, ao longo do tempo, ao longo do tempo, as células vão estar consumindo os açúcares e eles vão estar reduzindo no meio, produzindo o produto, o álcool, no nosso caso. Então, parte desse açúcar vai ser utilizado para a formação de álcool e parte do açúcar vai ser utilizado como esqueleto de carbono e retirada de elétrons para a formação da biomassa microbiana, formação de proteínas, lipídios, produzir enzimas. Então, toda aquela estrutura que a gente acabou vendo nas últimas duas aulas sobre metabolismo. E esses valores, eles podem também ser expressos em razão das suas taxas. O consumo de substrato de forma negativa, porque ele vai reduzindo ao longo do tempo e a formação do produto também eu posso determinar ao longo do tempo. Então, esses valores aqui eu posso estimar para poder o quê? Comparar diferentes situações. Então, se eu tenho um tanque de fermentação, eu estou desenvolvendo uma bebida, eu quero testar uma determinada levedura em diferentes condições ambientais, condições de temperatura, pressão, nutrientes, eu posso usar esses parâmetros para comparar como está o comportamento desses micro-organismos ao longo do tempo e ver qual é o mais indicado. Então, eu vou poder quantificar esse tipo de coisa. Então, esses gráficos eu vou, claro, expressar numa curva de crescimento. Essa curva de crescimento vocês já conhecem, né? Todo mundo aqui já viu, pelo menos, numa disciplina de microbiologia geral, no qual ela vai ser expressa, geralmente, para a contagem de leveduras, quando eu quantifico o número de células totais e o número de células viáveis. Então, aqui a curva verde é o número de células viáveis e a curva vermelha é o número de células totais. Percebam que o número de células viáveis, ele reduz ao longo do tempo e o número de células totais não, porque as células, se eu não utilizar nenhuma técnica para estimar o número de células viáveis, eu não vou conseguir quantificar esses micro-organismos, porque se eu não diferenciar a célula viva de célula morta, eu vou sempre estar quantificando o número de células totais, tá? Já quando eu utilizar uma técnica, seja por cultivo em meio de cultura ou por coloração, com azul de metileno, por exemplo, eu vou conseguir estimar o número de células viáveis, né? E eu vou conseguir ver como é que vai ser o comportamento dessas células. Além disso, essa curva de crescimento, ela geralmente tem um padrão. Ela vai ser dividida em etapas que vocês conhecem, né? Que é aquilo que está chamando de fase de latência, alguns autores chamam de fase lag, né? Ou fase inicial, no qual as células não estão crescendo e elas estão se adaptando às condições do meio. Eu vou ter uma fase B, que é a fase de crescimento exponencial, né? Onde o número de células vai começar a dividir. E esse é o período onde eu tenho uma maior demanda por nutrientes. E principalmente o manejo dos nutrientes vai estar concentrado nessa fase. A gente vai ver um pouquinho disso quando for falar sobre nutrientes. E eu tenho a fase C aqui, no qual eu tenho uma fase estacionária, onde a taxa de morte das células é igual à taxa de divisão. Então, a população acaba não ficando estável. A população acaba ficando um pouco mais estável. E depois da fase estacionária, tem uma fase de declínio, no qual a taxa de morte supera a taxa de divisão e a população começa a morrer. O que é importante, na prática, a gente entender a curva de crescimento e entender esses processos aqui? A gente precisa relacionar todas as práticas de manejo que vocês foram fazer durante o processo de fermentação com essas etapas. Então, vocês têm que entender que em uma fase inicial, uma fase lag, eu vou precisar fazer pelo menos uma eração. Por quê? Porque eu vou precisar incorporar o oxigênio no mosto para que as células consigam sintetizar esteróis para que elas tenham uma concentração de esteróis suficiente para iniciar o processo de divisão. Então, eu preciso ter essa condição incorporada no meio. Então, eu vou adotar uma prática de ou injeção de oxigênio, ou de remontagem do vinho, ou vou agitar o meio de culto, o mosto que eu estou fazendo, uma fermentação, uma produção de bebida caseira. Então, é importante eu ter essa fase. Então, o que vocês têm que fazer é começar a associar essas práticas com essas etapas. Isso ajuda muito a entender o porquê que vocês estão fazendo uma adição de nutriente, porquê que vocês vão colocar algum tipo de lipídio no mosto para estimular a produção de esteróis ou a adição de algum outro tipo de nutriente, seja um diamônio fosfato ou algum outro tipo de nitrogênio. Porque vocês vão relacionar com essas fases. Por exemplo, eu tenho, então, nessa fase A, é importante essa questão da adição, na fase B, onde é a fase exponencial, fase que vai ter a maior produção de etanol, onde eu vou ter o aumento da produção de etanol, de glicerol. Ou seja, isso quer dizer que as células estão demandando nutrientes, estão demandando açúcares, elas estão consumindo açúcares e elas estão produzindo compostos aromáticos, elas estão se dividindo. Então, todo o nosso trabalho nesse período de fermentação vai ser que as células possam se dividir com mais facilidade, que elas tenham maior qualidade para fazer a sua divisão. Então, vai ser nesse período no qual eu vou trabalhar com nutrientes, claro, em diferentes etapas, posso associar etapas de remontagem, uma adição de oxigênio em alguns lugares, em alguns tipos de produtos, tu vai ter que incorporar um pouco de oxigênio. Então, é nesse momento que eu vou ter que dispor as melhores condições ambientais e nutricionais para as células conseguirem se dividir. E os riscos de parada ou diminuir a eficiência da produção também vão ocorrer nessas fases, nessa fase aqui. Na fase C, é uma fase onde termina esses processos metabólicos, porque a população começa a iniciar um processo de autólise, começa a iniciar um processo de morte, células mais antigas começam a sofrer autólise e a população começa a ficar mais estável e a produção desses produtos diretamente a partir do metabolismo acaba reduzindo nessa fase. Até entrar uma fase de declínio, uma fase de morte, onde as células começam a entrar em autólise, a população começa a entrar em autólise. aí entra, aí vai também determinado tipo de produto que tu, dependendo do tipo de produto, tu vai querer deixar a tua bebida sobre borras para aproveitar a liberação de determinados tipos de compostos ou tu não tem interesse disso, tu vai ter que retirar a bebida dessas borras, então tu vai ter que fazer uma transfega. Então, tu tem que entender agora que a população ela vai entrar numa fase de declínio e aí vocês vão ter que tomar uma decisão em razão do tipo de produto que vocês estão desenvolvendo, se vocês vão ou não retirar a bebida fermentada ou não, tá? Então, vocês têm que conhecer essas fases e associar essas fases com as práticas que vocês estão trabalhando, tá bom? Por isso que é importante conhecer essa curva de crescimento e essa curva então de crescimento ela é feita a partir de contagem de células ao longo do tempo, né? E que eu vou expressar o crescimento da população, tá bom? Então, entendendo isso, entendendo que crescimento celular ele é o aumento do número de células ao longo do tempo, no qual eu vou expressar esse crescimento de uma forma de uma curva de crescimento ou eu vou expressar ele a partir de razões entre o tempo, entre o número de células e o tempo, né? Num estudo de cinética e que eu preciso relacionar as etapas do processo de fermentação, as etapas do processo de produção de bebidas com essas etapas da curva de crescimento. Isso vai nos ajudar a explicar muita coisa do que está ocorrendo na produção de bebidas. Então, a gente precisa entender que esse crescimento dessa população ele vai depender de dois fatores, basicamente dois fatores. Das características genéticas da levedura, então, qual é o fenótipo e o genótipo dessa levedura, então, qual é a condição de temperatura ideal, qual é a faixa de fermentação que eu vou ter que trabalhar com ela, qual é o perfil aromático que esses micro-organismos conseguem expressar em uma determinada temperatura, qual é o teor alcoólico que ela suporta, quanto de álcool ela vai produzir, então, eu vou escolher o micro-organismo de acordo com suas características genéticas. E ele sobrevivendo naquele meio que eu vou ter um tanque de fermentação e ele vai estar se dividindo, ele vai sofrer essas condições do ambiente e essas condições do ambiente é que vão modular a expressão das características genéticas dele. Então, se ele for um micro-organismo que ele tem um determinado grupo de genes e que ele está numa condição ambiental desfavorável, ele não vai expressar essas características. Então, eu preciso juntar as características genéticas com a condição ambiental. isso aí, os batateiros de plantão, os agrônomos, os colegas agrônomos vão lembrar das aulas de melhoramento genético que é a interação genótico-ambiente. Então, da mesma forma que uma planta, a gente tem que selecionar uma planta e cultivar uma planta que vai estar adaptada a determinadas condições ambientais, o mesmo vai acontecer com a levedura. Eu vou ter que cultivar, eu vou ter que multiplicar essa levedura em um ambiente no qual ela está adaptada. Então, eu sempre vou ter uma interação do genótipo com o ambiente. E essa interação do genótipo com o ambiente, o ambiente, ele vai estar relacionado a todos os fatores físico-químicos. Temperatura, pH, pressão de oxigênio, radiação, então, vários fatores presentes no ambiente que vão influenciar na expressão dessas características genéticas. Além disso, eu vou ter fatores nutricionais que devem estar presentes no meio que também vão influenciar nessas características genéticas. Então, essa interação entre genótipo da levedura e o ambiente do tanque de fermentação, ela vai influenciar positivamente ou negativamente tanto no crescimento da levedura, na taxa de crescimento da levedura, mas também vai permitir que a levedura expresse as suas características, expresse seu fenótipo e, em decorrência disso, é expressar suas características sensoriais, perfil aromático, produção de glicerol, liberação de manoproteínas, então, todas as características que estão relacionadas à levedura, elas vão ser expressas em razão dessa interação do genótipo ambiente. e isso permite que o quê? Que quando eu tenho populações de leveduras selecionadas, eu possa ter um maior controle sobre a qualidade final do produto. Claro que existe toda aquela discussão de utilizar populações nativas e isso é uma coisa que a gente está estudando agora, mas utilizar essas populações nativas que vão te dar um perfil diferenciado, isso existe, claro, é feito, que aí já é uma parte de interação entre espécies de leveduras que a gente discutiu isso um pouquinho nas primeiras aulas, mas quando eu conheço a genética do micro-organismo e a capacidade de expressão do perfil de aromas desse micro-organismo, eu tenho um maior controle sobre isso apenas controlando as condições ambientais, então eu consigo trabalhar em cima disso. Além disso, essa interação entre os fatores ambientais e a genética do micro-organismo ajuda a explicar problemas de parada de fermentação, vão estar relacionados a esse tema. Então, nos próximos dois vídeos, o que a gente vai ver? A gente vai ver os fatores nutricionais, que vai ser agora no nosso segundo vídeo, e os fatores nutricionais, não, desculpa, os fatores físico-químicos e o terceiro vídeo vai ser sobre os fatores nutricionais. eu vou discutir além de explicar esses fatores, eu vou falar um pouquinho sobre nutrição de micro-organismo, de leveduras, e eu vou falar um pouquinho também sobre problemas de parada de fermentação, tá? Então, eu vou discutir essas coisas. E a expressão de características sensoriais eu também vou tentar abordar à medida que eu vou discutindo com vocês a aula. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!